Esse delineador aqui é da Tango, mesmo nome, gente, tá dando pra ver? Ele é muito oleoso, ao passar no olho, ele fica muito oleoso, tá? Então, eu passo o lápis por cima pra poder espalhar ele um pouco. E quando ele seca, quando eu chego em casa, quando eu vou tirar a maquiagem, ele fica descascando. Não gostei, gente, no caso, o fabricante, pra dar uma olhadinha nele. Pois é, gente, olha só, passei o delineador aqui, ó, tá vendo? Passei duas camadas, ele tá bem oleoso. Eu vou passar outra. Não fica legal, tá vendo? Ele fica bem... Parece que tem óleo no meio do delineador, não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? É muito... Ele não fica uniforme, eu vou ter que passar o lápis creon por cima pra poder dar uma firmada nisso aqui, porque ele não fica legal. Tá? Como eu falei pra você, gente... Tá vendo? Eu passei duas mãos e ele tá oleoso, olha. Não fica legal, tá vendo? Então, para o fabricante, tá? Dá uma olhadinha na fórmula, porque ela não tá legal. A espalagem até que é bonitinha, vem um espelhinho, tal, bem arrumadinha, mas o delineador não fica muito bom agora, ok? Não sei se dá pra vocês verem aqui, gente, ó. Tá até saindo aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele tá descascando, tá vendo? Cheguei desse vício agora, ele tá horrível, ele tá descascando. Tá vendo? Os outros que eu já usei de outras marcas, nunca teve esse problema. Agora, esse aqui já começou a dar esse tipo de problema, tá vendo? Tá descascando, vai borrando. E, mais ou menos, era meio-dia, já começou a soltar. Então, os outros fabricantes, eu repito, pra dar uma olhadinha na fórmula, porque ela é oleosa na hora de passar, tanto que aqui embaixo eu passei, mas ela não tá pegando. Tá vendo? Independente de eu passar maquiagem, sombra, ela não tá pegando, tá? De repente, o fabricante, ele precisa dar uma olhadinha, ele tá um pouco oleoso, sim. Com relação aos outros que eu tenho o costume de usar, ele é muito oleoso. Eu nem consegui tirar ele todo, não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Acabei de chegar do serviço, ele fica descascando, tá vendo? Você vai tirar, olha só. Fica descascando. Sabe? Ele não fica legal. Você vai pra uma festa, pra uma balada, muita festa que eu fui com ele, que eu usei, ele fica horrível, o olho fica horrível, fica caindo aquelas coisinhas pretas aqui que vai soltando, vai caindo aqui no olho. Fica muito ruim, muito feio. Então, é isso. Só o fabricante, vocês me desculpem, tá? Mas, assim, eu tô dando um toque mais pra vocês, assim, porque de repente vocês nem tão sabendo que, como é que tá sendo o, né, a saída do delineador, como é que ele tá direitinho. Então, é isso, gente. Eu espero, né, que vocês entendam aí. E até mais!